E depois de acompanhar os destaques do futebol, vamos também com o que é destaque no noticiário, no restante do noticiário, nesta quinta-feira, dia 4 de fevereiro de 2016. Vamos às notícias. Delegado Rubens Ecalcati, seis policiais estão presos em Curitiba. Eles se apresentaram depois que a Justiça determinou a prisão deles para não atrapalhar investigações. O Ministério Público Federal considera correta a suspensão do julgamento do Cali Filho. Vereador e ex-vereadores terão que pagar multa à Câmara Municipal de Curitiba. Operação Carnaval começa na madrugada desta sexta-feira, nas rodovias do Estado. E hoje tem muitos esclarecimentos sobre as doenças transmitidas pelo mosquito Erzegypti aqui no Bande Cidade. Tudo isso é notícia no Bande Cidade, primeira edição, que está começando agora na tela da Bande Curitiba. Uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo à Bande Cidade, primeira edição. E vamos com imagens da capital paranaense, agora 21 graus em Curitiba, máximas de 26 para hoje. O tempo deve seguir bastante nublado e com condição para chuva ainda nesta tarde. O júri popular do ex-deputado Cali Filho não deve acontecer até que o Superior Tribunal de Justiça julgue o recurso da defesa que contesta a acusação por homestídeo doloso. Ao menos é isso que entende o Ministério Público Federal, que emitiu um parecer favorável para a suspensão do júri. O julgamento de Cali Filho, como todo mundo lembra, estava marcado para os dias 21 e 22 de janeiro. Só que foi suspenso depois de uma eliminada o presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski. Agora, o parecer do MPF foi encaminhado ao ministro Gilmar Mendes, que é quem deve analisar a questão por definitivo. A defesa de Cali Filho contesta, defende que ele responda por homicídio culposo, ou seja, quando não há intenção de matar. O acidente com o ex-deputado aconteceu em maio de 2009 e terminou com dois jovens mortos. O ex-deputado estaria embriagado e dirigindo com carteira suspensa por excesso de multas. A perícia também apontou que o carro dele trafegava a mais de 160 km por hora. O que a gente tem que esperar agora, portanto, para que esse julgamento aconteça? O Superior Tribunal de Justiça vai definir se Cali Filho vai responder por homicídio culposo ou homicídio doloso. Se se encaixar no homicídio doloso, aí pode ser que haja o júri popular, porque ele vai responder por ter matado duas pessoas, não com intenção, mas assumindo o risco de matar. Só depois dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça é que o julgamento de Cali Filho será marcado. O delegado Rubens Recalcate e mais seis investigadores da Polícia Civil estão presos novamente. Eles se apresentaram hoje de manhã no Centro de Operações Policiais Especiais, o COPE. Essas são informações da Secretaria de Segurança Pública. Recalcate fica lá e os outros policiais serão levados para a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos nas próximas horas. A detenção deles, sem tempo determinado, foi autorizada ontem pela vara criminal de Rio Branco do Sul. Duas pessoas ainda seguem foragidas, eles que iam responder na Justiça por homicídio triplamente qualificado e abuso de autoridade. O grupo teria matado um rapaz de 20 anos que estaria envolvido na morte do ex-prefeito de Rio Branco do Sul. Seria uma vingança. A Justiça determinou, portanto, a prisão deles. Eles já se apresentaram ao COPE, de acordo com a CESP, e não tem prazo para deixar a prisão. No caso, a Delegacia de Furtos e Roubos ou o COPE, no caso do delegado Recalcate. Hoje é quinta-feira, o carnaval está quase chegando. Tem muita gente que vai viajar e tem muita gente que está com medo de ficar doente. Muito a gente tem falado sobre a dengue, sobre a febre chikungunya e também sobre o zika vírus. Para a gente tentar esclarecer um pouco mais sobre esse assunto e também prevenir quem está nos acompanhando aqui na tela da Band, a gente conversa agora com a representante da Secretaria Estadual da Saúde, que está aqui na TV Band, para falar com a gente. Boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, a gente vai falar sobre o carnaval, sobre a proximidade das viagens. Qual seria a precaução principal para aquele que vai deixar Curitiba, vai para o litoral ou para uma outra área onde há mais casos da dengue, suspeita de zika vírus ou da febre chikungunya? A principal precaução que deve ter é usar repelente nas áreas expostas do corpo, três vezes ao dia. Usar o DET ou o Ecaridina, que são os mais eficazes. E esse repelente, ele funciona de igual forma para todo mundo? Como que eu descubro se eu posso usar determinada marca ou se eu devo buscar outro tipo de repelente? Como que eu faço essa análise antes de utilizar o produto? Deve utilizar os repelentes que têm DET, essa substância, ou Ecaridina. Tem que ver o rótulo, se tem essas substâncias aí, pode dizer que está efetivamente. E pode haver, de repente, alguma alergia? Alguém que não pode utilizar esse produto, que não pode passar na pele? Aí tem que ver alguma substância que contém ou repelente, se você é alérgico. Mas eu, principalmente, nunca vi casos de alergia repelente. Acho que é uma coisa bem específica de cada paciente, né? Eu convido você agora, você que está em casa também, a assistir um VT, uma reportagem de Foz do Iguaçu, que enfrenta a epidemia de dengue. A situação está preocupando muito as autoridades, porque as ações para evitar a epidemia ainda não deram resultado. Uma verdadeira guerra contra o mosquito Aedes aegypti. Mesmo depois de tantas ações realizadas nos últimos meses, Foz do Iguaçu, mais uma vez, enfrenta a epidemia de dengue. De agosto de 2015 até agora, são cerca de 300 casos confirmados da doença para cada 100 mil habitantes. Que aumentou muito a procura das unidades, serviços de saúde público e privado para atendimento de dengue. Então aumenta o atendimento, aumenta o número de casos graves, necessitamos aumentar o número de leitos hospitalares, aumentar recursos humanos, materiais, insumos. Então a gente se organiza para isso. Apesar de todas as orientações, ainda falta ajuda da população. Por esse motivo, no próximo sábado vai ser realizado a hora H em todo o estado, onde as pessoas serão convocadas a dedicar pelo menos 10 minutos do tempo para eliminar os criadouros do mosquito. Além disso, aqui em Foz do Iguaçu está previsto um mutirão a partir do dia 15 de fevereiro, onde as ações serão intensificadas, inclusive com o carro do fumacê. Uma força-tarefa no combate ao mosquito, que além da dengue, transmite outras duas doenças perigosas, o zika vírus e a febre chikungunya. Além das visitas dos agentes de controle de endemias e de saúde, os iguaçuenses, ainda este mês, poderão receber a visita de soldados do exército. Nós estamos perdendo para o mosquito. Para não ter epidemia por dengue, tem que manter uma incidência de mosquito menor que 1%. A nossa hoje está maior que 6%. Então, enquanto a população não se conscientizar e não olhar semanalmente, toda semana o seu quintal e fazer uma varredura, eliminando o criador do mosquito, nós vamos manter essa situação. Só vou fazer uma correção. Eu falei que estávamos conversando com uma representante aqui da Secretaria Estadual da Saúde. Na verdade, estamos conversando com a médica infectologista Camila Harem. Doutora, a gente acompanhou também essa reportagem. Ela fala sobre o fumacê. O fumacê, ele é realmente eficaz contra a doença, contra também a proliferação do mosquito? Ou se não tiver o combate aos ovos do mosquito, às larvas do mosquito, não vai adiantar nada? O fumacê é mais uma das medidas que existem para combater o Aedes aegypti, o causador da dengue, chikungunya e zika. Só que com o passar do tempo, ele está sendo menos efetivo, porque para ser menos tóxico, ele acaba fazendo menos efeito. E também os mosquitos, hoje em dia, estão criando resistência. Eles foram modificados e acabam sendo mais fortes. Então, é uma das medidas do fumacê. Tem que sempre limpeza de caixa d'água, não deixar a água parada. Essas são as principais medidas. Lixo e repelente, que é a principal ação. E se não houver, se houver ação de toda a população, todo mundo tentando combater os focos do mosquito, qual que é a parcela também dos governos, do poder público? Nos encaramentos, no sistema de água, é possível que também haja proliferação desse mosquito ou isso ainda não foi estudado? Não foi estudado a questão de encanamento, né? Mas a gente sabe que, principalmente, saneamento básico é muito importante, esgoto a céu aberto, educação da população. O governo tem muita parcela de culpa desse surto que está acontecendo, porque chega o inverno, acabam as campanhas. Então, a gente tem que aproveitar o período do verão, que está a maior incidência de dengue, mas não perder o fio da meada, continuar fazendo estudos e trabalhando sobre isso, né? Tem alguns especialistas que dizem que a situação já está ruim, mas ela pode piorar ainda nos próximos anos, na continuação também desse 2016. Qual que é a tua avaliação sobre essa pessimista projeção? Eu acho que a gente tem que começar a já agir desde sempre conseguir tentar conter a epidemia, mas realmente pode ser que isso piore, né? Até a questão da zika, a gente vai disseminar, porque está tendo transmissão placentária, tanto pela gestação quanto transfusão sanguínea. Então, é um assunto bem delicado, acho que tem que ter todos os esforços possíveis, da sociedade, nós como indivíduos, né? Ficar de olho no vizinho, a gente agir como sociedade, porque é um problema de todos nós, né? Pode ser afetado qualquer pessoa, né? É um problema de todos nós. Muito obrigada, viu, doutora Camila, por ter vindo até a Band e pelos esclarecimentos. E a gente fala agora sobre falta de água. Treze bairros de Curitiba estão sem água nesta quinta-feira. O rompimento de uma rede da Sanepar causou o problema. Os bairros afetados são os seguintes, Barreirinha, Abranches, AU, Boa Vista, São Lourenço, Atuba, Cachoeira, Bacacheri, Cabral, Centro Cívico, Santa Cândida, Tinguí e Juvevê. Treze bairros, portanto. O rompimento foi ontem à noite. Segundo a Sanepar, o serviço deve voltar ao normal ainda na tarde de hoje. Qualquer dúvida que você tenha, ligue para o número da Sanepar, que é o 181. A ligação é de graça. Vamos para a política. A bancada da oposição no governo, na Assembleia Legislativa, anunciou mudança de líder. O curioso é que com a troca, um mesmo partido vai ficar à frente dos dois lados, ou seja, do apoio ao governo e também da oposição. E o presidente da casa anunciou novidades sobre o tão prometido concurso público para a Assembleia. Prometido ainda no começo do ano passado, o concurso público da Assembleia Legislativa do Paraná não ocorreu como previsto em 2015. O presidente Adhemar Traiano alegou dificuldade na contratação de universidade para a realização da prova. Negociações que foram retomadas nesta quarta, desta vez com a Unioeste. No dia de hoje, inclusive, a nossa comissão, que está tratando do concurso, está discutindo esse assunto com a Universidade Oeste do Paraná. O nosso desejo, sim, é de promover esse concurso ainda no primeiro semestre. Também nesta quarta, a bancada de oposição anunciou mudança de líder. A partir do dia 15, o deputado Tadeu Veneri, do PT, deixa o posto, e quem assume é Requião Filho. Com a mudança, as duas bancadas da Assembleia terão uma semelhança um tanto quanto curiosa. É que tanto a base do governo, quanto o lado da oposição, terão como líderes, deputados do PMDB. É, mas a semelhança termina por aí. É que antes mesmo da troca, os dois PMDBistas já demonstraram que estão, de fato, de lados bem diferentes. Ele tem a legenda do PMDB ao lado do nome dele no painel, mas a base não se sente representada por ele, porque eu acredito que o Romanelli não representa o nosso partido. Eu espero que, obviamente, a tribuna da Assembleia não seja utilizada exclusivamente, ou num momento pré-eleitoral, promover a candidatura a prefeito que ele disputará pelo PMDB em Curitiba nessas eleições de 2016. E o Romanelli falou ainda ontem que pode ser que deixe o partido, o PMDB, ao longo desse ano, porque não se sente representado, não se sente valorizado dentro do partido. Isso é uma frase que é interessante para a gente entender política também. Tem político que sempre está do mesmo lado, que consegue ter coerência política. Sempre está do lado de quem está ganhando. E vamos ver, depois do intervalo, a Operação Carnaval já começa na madrugada de amanhã, logo depois da meia-noite, nas rodovias paranaenses. Estamos de volta com o Bande Cidade de primeira edição. Vamos direto a Ponta Grossa, 21 graus agora nos Campos Gerais. A máxima prevista para hoje é de 26. Agora sim, as imagens de Ponta Grossa também podem chover ao longo do dia. Cinco vereadores e ex-vereadores de Curitiba vão ter que pagar uma multa por irregularidades cometidas entre os anos 2006 e 2011. O Tribunal de Contas do Paraná quer a devolução do dinheiro por uso indevido de recursos de publicidade. Foram condenados o vereador Zé Maria e os ex-parlamentares Mário Celso Cunha, Roberto Ascioli, Roberto Insa e João Cláudio Derosso, que também foi presidente da Câmara. O Tribunal de Contas determinou a devolução de pouco mais de 3 milhões de reais. Esse valor terá que ser pago pelos vereadores e também pelos sócios das empresas de publicidade, Oficina da Notícia e Visão Publicidade. De acordo com as análises do TCE, os vereadores teriam recebido dinheiro para usar em programas próprios de rádio e TV. As decisões foram tomadas em sessões realizadas entre os dias 12 e 19 de janeiro. Ainda cabe recurso. E mais um policial foi baleado em uma tentativa de assalto na Grande Curitiba. O caso foi registrado na madrugada de hoje, lá em Campina Grande do Sul. O soldado Clayton Magalhães conseguiu atirar em um dos assaltantes, mas também acabou atingido. Ele foi encaminhado para o hospital e passa bem. Ontem, um coronel da reserva também foi baleado durante uma tentativa de assalto lá no Cajuru. Ele foi encaminhado ao hospital, recebeu alta durante a tarde e está bem. Desde o começo do ano, cinco policiais foram assassinados. O caso mais recente foi lá em Londrina, na última sexta-feira. E já que estamos perdendo o carnaval, vamos falar sobre ele, mais sobre as ações da Polícia Rodoviária Federal nas estradas, ações que começam já nessa madrugada. Eles já estão a postos para flagrar situações como ultrapassagem em local proibido ou excesso de velocidade. Essas duas infrações, além da embriagueza ao volante, são os principais focos da Operação Carnaval 2016 da Polícia Rodoviária Federal, que começa a zero hora desta sexta-feira. E a PRF já adianta que o número de radares nas rodovias federais no Paraná está maior. A Polícia Rodoviária Federal tem aumentado o número de equipamentos de controle de velocidade, seja fixos ou portáteis. Ontem mesmo, na BR-376, entre Curitiba e Joinville, fizemos uma operação especial com quatro radares portáteis atuando simultaneamente no intervalo de 20 quilômetros na região da Serra do Mar, além de radares fixos. A fiscalização terá concentração maior, principalmente, entre Curitiba e as praias na BR-277 e também na BR-376, que dá acesso ao litoral catarinense. Mas as câmeras das concessionárias de pedágio também vão monitorar o fluxo e, diante de uma infração, o policial poderá emitir a notificação ao motorista à distância. A expectativa da Polícia Rodoviária Federal é dar sequência na redução do número de mortes nas rodovias. É que no Carnaval de 2015, nove pessoas perderam a vida nas estradas. O número representou uma queda de 65% na comparação com o Carnaval de 2014. A infração de ultrapassagem, no caso, ela tende a provocar colisões frontais, onde a letalidade é muito alta. Cerca de um terço das mortes em rodovias federais acontecem em colisões frontais. Então, por isso, a multa foi majorada e, por isso, o motorista tem que fazer o possível para cumprir a lei. Desde novembro de 2014, a multa por ultrapassagem perigosa se equivale à multa por embriaguez, quase 2 mil reais. A Operação Carnaval segue até a zero hora da próxima quinta-feira. E vamos agora com imagens do litoral do estado. Nas praias, os termômetros marcam 24 graus, máxima para hoje de 30 segundos. Se me par. E agora, algumas notícias que você acompanhou aqui, delegado Rubens Ecalcati e seis policiais estão presos em Curitiba. Eles se apresentaram depois que a justiça determinou a prisão deles para não atrapalhar investigações. Ministério Público Federal considera correta a suspensão do julgamento de Cali Filho. Vereador e ex-vereadores terão que pagar multa à Câmara Municipal de Curitiba. A Operação Carnaval começa na madrugada desta sexta-feira, daqui a pouquinho depois da meia-noite. O Boa Indicidade de primeira edição desta quinta-feira fica por aqui. Uma ótima tarde pra você amanhã, meio de 40 tem mais e agora tem o Valsantos no Boa Tarde Paraná.